Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super legal. No vídeo de hoje é vlog aqui no Tauá. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem para o mundo da Lari. Bom, então, galerinha, nesse final de semana eu vou ficar aqui no resort Tauá e vou gravar tudo para vocês. Minha mãe está ali, eu e ela estamos muito, muito, muito ansiosos para poder conhecer tudo o que tem aqui, né, mãe? Oi, galerinha, galerinha de Minas, galerinha do Rio, São Paulo, eu e todo mundo! Estamos muito animadas, adoro começar a curtir. Eu estou falando alto, esqueci que eu estou no corredor. Aqui, a gente está no corredor, aqui tem eco. Bom, deixa eu explicar. Estamos muito animadas, é. A gente está aqui no Tauá de Caeté, em Minas Gerais. Então, quem aí é de Minas, já deixa nos comentários. A gente chegou aqui hoje, uma sexta-feira, e a gente chegou e foi almoçar, porque já estava quase acabando a hora do almoço, aí agora que eu comecei o vlog para vocês, e a gente vai filmar o final de semana inteiro, vai ser muito top. Aqui tem tantas atividades, sério, eu estou apaixonada já. Então, se você já gostou desse vídeo, eu vou achando logo o seu like, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não se inscrito. E agora, vamos para o vídeo. A gente saiu do quarto agora, que a gente veio trocar de roupa. Estamos no elevador. E, bom, eu também estou fazendo stories. Então, corram lá no meu Insta, que é arrobalaricomdoezinho, Anderline Freitas 10, mesmo se você estivesse assistindo esse vídeo depois, e eu ter vindo aqui muito tempo depois, está lá no Destaque. Isso aí. Então, você pode ir lá. Vai no meu Instagram também, galerinha. É Adriana Underline Freitas 2015. Ah, gravei! Isso aí. Segue todo mundo, e a gente está saindo do elevador aqui agora. Não dá errado, mãe. Errou? Não dá? A gente, a terceira vez que a gente ia andar, mãe. Não acredito. Mas eu estou de novo? Errou, mãe. Não vou voltar, mãe. A gente acabou de descer aqui no andar errado. Então, vamos voltar para o elevador. Então, quando a gente estiver nas atividades, eu vou mostrando tudo. A gente vai começar a andar para poder conhecer aqui agora. Bom, o hotel que eu estou é esse aqui, no Salmão. Porque aqui tem vários, né? Tem a parte da fazendinha, tem esse que eu estou. E tem aqui o verde também. Aí, aqui é a recepção. É muito bonito aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês. Lindo, gente. Aí, aqui é assim. Tem um espelhão ali. Eu estou aqui no terceiro andar. Assim que você chega, tem esse chafariz aqui muito legal, gente. Com essa pedra aqui em cima. Olha, vamos ter aqui bem lindão. Aí, eu acho que agora a gente vai lá para frente, para a peça da entrada, que é onde tem a fazendinha. Vamos descobrir tudo. Então, agora a gente veio conhecer a área da piscina. E eu estou apaixonada, porque, gente, é muito, muito lindo. E aqui tem mais uma piscina, gente. Tem várias piscinas. Tem a infantil, tem a térmica. Ali onde eu mostrei para vocês que é a recepção, né? Aí, lá dentro tem mais piscina também. Tem hidromassagem. Muito top. Vou em tudo. Olha só como que é. Essa daqui é a piscina infantil. Tem os brinquedos ali. É muito legal. Tem um balde que ele cai com água. Ali tem outra piscina também. As piscinas são enormes. Aí, aqui na minha mão, eu peguei lá na recepção as programações. Porque tem tudo aqui, tudo que vai acontecer. Aqui tem os tal Alegres, que são os recriadores daqui, né? Daí, eles fazem várias atividades com as crianças e com os adultos também. Muito top. A minha avó está aqui. Eu só tinha mostrado minha mãe dar oi, vó, pro vlog. E, bom, minha avó está com dor na perna, né, vó? Estou. Minha perna está meio castigada. Aí, aqui, eles também têm cadeira de roda. E, como ela está com dor na perna, que é bem grande, né? Aí, como a gente está conhecendo, ela pegou a cadeira para a gente poder ir conhecendo tudão. Então, agora, a gente está indo lá para o jantar. Eu estou aqui me arrumando. Já coloquei meu look. Daqui a pouco, eu mostro para vocês pelo espelho, de corpo todo. Quando eu estiver maquiada. Que agora, eu vou passar uma make e terminei de pentear o cabelo agora. E eu ainda não tinha mostrado o quarto para vocês, né? Eu comecei o vlog no corredor. Daí, aqui é o banheiro. Pera aí. Aqui é o banheiro. Aí, aqui tem o espelhão. Gente, aqui é muito bom para se maquiar. Porque, geralmente, o quarto do hotel é escuro, né? Mas, aqui não. É super claro. E a luz é muito boa, sabe? Dá para você fazer maquiagem e ficar linda. Aí, aqui, você pode colocar sua roupa no guarda-roupa. E tem esse espelhão mara também, para você poder ver seu lookito. E aqui é o quarto. Ó, então, aqui é a porta. Aí, o que eu mostrei para vocês fica aqui. E o quarto é assim. Dá oi, galerinha. Oi, galerinha. Minha mãe já está pronta. Minha avó também. Oi. Ó, é muito lindo. Aí, tem duas camas. É top. E acabou que, quando a gente saiu lá da área da piscina, a gente veio para o quarto. Porque a gente ficou mó tempão lá. Quando eu fui ver a hora, não dava mais tempo de ir para o Arco e Flecha. Mas, 9h30 tem queimada. E eu vou. Estou muito ansiosa. Aí, eu vou lá jantar. Fazer uma horinha, esperar dar 9h30 para ir para a queimada e mostro para vocês. Então, a gente já chegou aqui no restaurante. Aqui, gente, é maravilhosa a comida. Porque eu almocei aqui, né? E também porque tem muita variedade. A comida é deliciosa e tem muita variedade. Então, você pode comer de tudo. E também tem a parte da comida mineira. Uma delícia. Eu amo. Eu só come aqui. Tem muita variedade. Aqui, no caso, são as sobremesas, né? Tem frutos, tem mais... Aí, quem gosta de japonês, no caso, eu amo. Com certeza, eu vou pegar. Aí, aqui também tem... Ali tem pizza, tem churrasco. A variedade aqui, gente, é imensa. Então, agora eu vou pegar a comida. Oi! E, galerinha, olha aqui. Eu encontrei aqui a Fernanda e Giovanna, da Oi. Oi! E elas acompanham o canal. E vocês estão gostando aqui do canal? Sim. Muito legal, né? Uhum. Então, manda um beijo pro canal. Beijo. Tchau. E eu já encontrei várias seguidoras aqui, gente. Está sendo muito top. Quando eu fui conhecer a piscina, eu também encontrei com uma seguidora, só que eu só fiz história com ela, que foi a Isabela. Então, agora eu sigo, eu vou pegar a minha comida. Gente, comi demais. Não aguentei comer a pizza. Minha mãe que comeu, mas estava com uma cara maravilhosa, mas eu não aguentei. Estou indo direto pra sobremesa, vou comer sorvete. Então, agora eu vim aqui pro Queimado, gente, aqui no Jota City. É muito legal aqui. É como se fosse uma cidade. Depois eu mostro melhor pra vocês, porque já começou. Então, eu voltei lá da recriação, gente. Foi muito divertido. Eu amei brincar lá, sério. Foi muito engraçado. E agora a gente está voltando pro quarto, porque já está tarde, né, mãe? Vamos mimir pra amanhã tem mais. E bom, tem muito mais. Tem muito mais. E enquanto eu fiquei lá brincando, a minha mãe e a minha avó ficaram aqui, que estava tendo show ao vivo, né? Não sei se vocês estão escutando de fundo a música, ó. A gente estava lá, mas já vai dar quase uns horas, então a gente vai dormir pra poder amanhã aproveitar mais também. Amanhã vai ter gravação, vai ter piscina, vai ter um monte de coisa. E mais recriação. Então, bora dormir. Então, já estamos aqui no quarto. Minha mãe está ali dormindo já. Ai, está produzindo. Eu não estou aqui. Você me fez uma maluca. Ai, galera, eu amei. Eu ainda nem troquei de roupa. Minha avó também já está de pijama pra dormir, né, avó? Oi. Eu estou desdormindo. Não estou desdormindo. Oi. Está igual o oi do meu pai no primeiro vídeo do canal que ele fez. Oi. Eu ainda não troquei de roupa. Eu sempre enrolo, gente. Quando eu chego, assim, de qualquer lugar que eu chego em casa pra ir dormir, eu enrolo muito. Né, mãe? É, com certeza. Então, agora, boa noite pra todos vocês, galerinha, porque amanhã é dia de se divertir mais. Então, até daqui a pouquinho. Fui. Bom dia, galerinha. Então, agora são sete horas e a gente tem que acordar, mãe. Mas acordou animada, hein? Claro. Bom, a gente está aqui cheia de frio, toda encolhidinha. Minha avó também acordou lá. Vovó está animada. Está animada, vovó? Estou muito animada. A gente está aqui no quarto todo encolhido, cheio de frio, porque aqui estava com o ar-condicionado ligado, mas lá fora está com o solzinho. Hoje, meu cabelo decidiu ficar com um cheiro diferente. Ele decidiu encolher um pouco, né? Estou horrível. Alguém acorda bonito. Coloca aqui no comentário. Mãe, mas hoje... Só na novela, que eles acordam lindos. Mas hoje eu decidi ficar com a Julginha mesmo, porque ela é o efeito que deu. Gente, tem solzinho lá fora. Tem. Vamos embora, curtiu o dia. Olha, gente. Está vendo o solzinho? E são só as sete horas, então depois vai ficar bem mais quentinho. Então eu vou lá tomar banho para me arrumar, fazer pé de cabelo, sacar de sono e a gente continua. Então já estou pronto. Estou aqui no restaurante, onde tem o café da manhã, o almoço e a janta, tudo aqui no restaurante. Eu mostrei o dia de noite para vocês, né? Então vou pegar meu café e mostro depois para vocês. Olha, já peguei aqui meu café, todo marronzinho. Fiquem ligadinhos no canal, porque em breve vai sair um vídeo muito legal e vocês vão entender por que ele está assim. Então saí aqui do café da manhã, agora vamos ver o que a gente vai fazer. E o café estava uma delícia, apesar de estar marrom. Gente, sério, vocês vão amar o vídeo que eu estou gravando. Ao mesmo tempo que está difícil, está legal para mim. O solzão está aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Vou tirar foto agora e a gente deve, não sei, na área da piscina tirar foto também. Vamos ver. Então olha aqui fora como que está. É um solzinho muito gostoso, ó. Olha. Vamos passear. Aqui cada dia é uma programação diferente, né? Então a gente já pegou o papelzinho da programação de hoje. Aí já tem várias coisas bem legais. E eu estou vendo aqui os horários. Cuidado na roca. E o que está falando aqui? É um solzinho. É só um solzinho. É só um solzinho. Vai lá para tirar o bebê, bebê. Meu Deus, que é isso? Você tem que conhecer a alergia? Não, ela não vai dar, não. É só um solzinho. Olha para trás. Dá um solzinho. Dá um solzinho, vacheira. Galerinha, aqui na fazendinha a gente pode tirar leite de vaca também, eu tô tirando agora. É muito legal! É, e eu vou dar Nescau pra ela pra sair o leite com toddy pronto. Aí você vai poder beber. E a lãe de vaquinho aqui na fazendinha também tem um mini porco. Olha que bonitinho! Ele não é mini não, ele é grandão. Ele é grandão. Piggy! O George? O irmão da Peppa? É o George! E o carneirinho também. Olha lá o carneirinho que fofinho! Não vai morder meu cabelo não, hein? A última experiência minha na fazendinha a cabra mordeu meu cabelo, gente. Tem fato no meu Insta. Mas fala, eu sou um carneirinho muito fofo que só quero um carinho. Dá um oi lá pro mundo da Lari. Vem cá, aqui ó. Aqui, olha aqui, olha. Oi! Carmeiro! A gente tirou leite da vaquinha mãe e essa é a vaquinha filha. É a mini vaca Tauana. E ela foi pra lá. É uma roda assim, não. É uma roda assim, não. Oxe, essa daqui não gosta de carinho não. Nem de mim, porque eu chego perto dela e ela... Bom, lá embaixo também tem galinha, tem cavalo, outros animais. A fazendinha aqui é muito grande e muito legal. Ela tá me confirmando, né? É legal? Ela me respondeu! Já tem uma best friend. Bom, ontem eu vim aqui pra poder brincar de queimadão no J-City. Mas não deu pra mostrar pra vocês, porque eu já cheguei na hora do queimadão, né? Então, ó, por fora é assim. Que é a cidade do Tauá. É muito legal lá dentro. Tem várias atividades. Então é realmente uma cidade, gente. Olha que legal. Olha que tem a pra cima. Tem um salão de beleza, que é o Salão Vicky. Ó. Aqui tem a cozinha. Olha como que é lá dentro. Muito legal. Aí tem a atividade de fazer lanchinho e tudo mais. E ali atrás é a quadra onde eu brinquei ontem. E aqui também tem a sala de pintura, pra você poder pintar, fazer desenho, um monte de coisa. Então é assim que é aqui no J-City. É muito legal a cidade, pra você poder se divertir muito. Vem, vem, vem. Então, nós tivemos que vir aqui na enfermaria do Tauara Porque, como vocês viram aí no vídeo Essa pessoa jogou vôlei descalça Na hora não dói nada Mas é assim mesmo, na hora o sangue estava quente Aí agora... Nossa, a grandona precisa Pô, meu Deus do céu A grandona precisa curar É rápido Não, não é? Pronto, ok Injeção, desame de sangue, é tudo assim, segurando minhas mãos Essa é uma moçona, mano? É uma moçona dessa Quer sentar na lixa? Tá bom Larissa, menos, tá? Menos Quando vai tomar vacina, desmaia Todas as vacinas dela, ela desmaia Eu já tô sentindo a dor Não sei que dor, não é? Doe? É o outro pé É o outro? Tá doendo tanto que eu não sei nem qual é o pé que tá doendo É drama puro É bem Nossa, dar bolha é rápido, né? Eu não vi realmente que eu tava com essa bolha não pra mim Ela só não é Então se vocês forem praticar algum esporte, não façam esse descalço porque senão vai acontecer isso com o seu pé E não é legal não Coloquem um tênizinho E escutem a mamãe Ah, eu tava só esperando essa parte Porque a mamãe falou pra dor descalça, então escute a mamãe, é a parte principal Então gente, tô indo agora almoçar descalça Só tô com o chinelo num pé só Ela passou aquela pasta d'água, né? Pra poder aliviar a dor Daí quando eu fui calçar ia sair tudo Daí eu tô descalça Pois agora a dor vai pro meu calcanhar Porque eu tô tentando andar com o calcanhar do pé Mas vamos lá, eu tô indo aqui agora pro restaurante Kids Que hoje eu vou almoçar aqui com o Estão Alegres Olha, e aqui é tudo enfeitado Vamos lá Tchau! Galerinha, então eu acabei de gravar aqui com o Estão Alegres Fala galera, tio Ru, tio Paçoca aqui Tio Paçoca Com elas E a minha dupla Gabi, dá oi gente Foi muito top, foi muito top Então não esqueçam de ir lá no canal do Estão Alegres pra poder ver quem ganhou esse desafio E saber por que que ela tá suja assim É tudo que tá suja? E dá uma velha no espelhidão, gente Tá muito suja É sério Olha que farinha Meu Deus É isso aí galera Tchau pra vocês Um beijo do Tio Ru E da Lari Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar Então saí lá da gravação Vim aqui agora pro lanchinho que tem Ó gente, ficam várias coisas aqui na mesa Pra você poder comer, né? Ai tô passando vergonha com esse cabelo branco Eu tô toda cheia de... Ah não, de farinha Mas vamos lá Bom, então já saí lá da piscina Foi muito legal Me diverti bastante lá no Tuboágua Aí eu fui pro quarto e me arrumei Porque agora tá na hora de jantar Porque eu fiquei mó tempão lá na piscina Curtindo, curtindo Aí agora a gente só vai jantar Aí eu troquei de roupa Tomei banho Penteei esse cabelo Tirei aquela farinhada toda Que tava no meu cabelo também E... bora lá Então já estou aqui agora no restaurante Jantando Com o meu pratinho Top Dos tons marrons E o macarrão aqui no meio Porque quem assistiu o vídeo vai entender Então é isso Vou jantar Aí depois eu continuo gravando Adriana O palco é seu É daqui pro sucesso É daqui pro The Voice O vencedor do The Voice Ela tá filmando já no celular Já manda pro The Voice, viu? Querida, Adriana O palco é todo seu Ok? Vou estar aqui no seu lado Vem amor Que a hora É essa Putinha,點 Tivinha 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 Sobe a mãe! Os fãs da minha mãe, entendeu, gente? Por que quer ter coragem? Gente, ela é doida! Olha para a balada! Vai, Dona Mer! O cabelo na terra! Sou o nome da festa! Pretenção teste! Ah, 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 ah! Se você quiser experimentar! A gente vai gostar! Ah, 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 ah! Tome o filho! Aquele dedo começou só no lugar! Se de uma perna sua energia! O que eu peguei de leve com barra! A noite de ver o passar do segundo! E o que eu tenho que fazer? Ah, 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 ah! Oh! Um, 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 um! Então, voltei lá do restaurante agora! Já estou vindo para o quarto! Depois que a gente saiu de lá, como vocês viram aí, a gente ficou ali que estava acontecendo música, estava tudo animadinho! Mas agora já está na hora de dormir! Não acredito, gente! Amanhã é o último dia! Já vou ter que ir embora! Não acredito! Estou triste demais! Porque estava muito divertido! Mas, deu para curtir bastante! Olha que legal, gente! Geralmente é com um cartãozinho que você encosta, né? Aqui é a sua pulseira! Então, já estou aqui com o meu pijaminha para poder ir dormir! Porque amanhã é dia de acordar cedo para poder tomar café! Vou mostrando tudo para vocês! Agora, um beijão e boa noite! Sério, gente! Aqui faz um friozinho à noite, né? Então, você dorme toda quentinha da vontade de dormir o dia todo! Estou com sono, então agora vou dormir! Bom dia, galerinha! Então, já acordei! Já estou pronta! Hoje não vim assustar vocês assim que eu acordo toda de cabelada! Já me arrumei! E estou indo agora lá para poder tomar meu cafezinho! Eu não sei se eu mostrei para vocês aqui ainda no vlog, mas acho que não! No quarto tem essa varandinha! E aqui, como é fresquinho, aí, tipo, você vem e fica aqui e fica pegando um ventinho! É mó bom! Mas, então, agora bora lá tomar café! Porque hoje o dia vai ser com a hora marcada, gente! Porque eu vou... Eu acho que é duas horas! Só que daqui até o aeroporto é um pouquinho longe! Então, a gente vai sair daqui acho que onze horas, onze e meia mais ou menos! E agora são nove! Então, eu vou lá tomar meu café! Estão pegando um solzinho aqui agora! Eu queria tomar café e partir piscina, mas eu vou ter que partir para minha casa! É uma pena! Mas deu para curtir muito! Foi top esse feriado! Eu amei! Então, hoje não é o desafio que eu fiz para o canal! Eu posso comer o que eu quiser! Então, vamos lá escolher o que eu vou querer! Eita! Tudo amarelo! Eu posso! Bom, aqui além do café da manhã que fica na bancada, tem também crepe, tapioca e omelete, né gente? E eu amo demais! Aí eu peguei omelete de queijo com presunto e a minha mãe pegou tapioca, agora ela também acha que vai comer omelete ou crepe, eu não sei! Mas é muito bom! Estou pegando um suco de laranja e estou comendo tudo amarelo! Ai gente, ontem foi difícil! Então a gente chegou aqui no aeroporto agora, né vó? É, chegamos! A gente vai ter que voltar! Você quer voltar? Que saudade já de casa, né? Mas foi muito bom o passeio! Eu tenho que soltar de casa não, gente! Eu estava bem aqui em Minas! Gostei muito de vir para cá! A gente só conheceu o aeroporto, né? Porque a gente ficou tão inteira no resort, mas deu propício também no resort! Mas eu quero voltar! Já procuro conhecer Minas e no shopping! A gente passou em frente de um shopping! Shopping e estação BH! Eu queria ter ido lá! Mas eu vou voltar com certeza! Eu comecei a gravar o vlog quando eu já estava lá no Tauá! Aí nem mostrei o aeroporto para vocês no blog quando eu cheguei! Mas aqui é imenso! E é muito bonito! Eu tirei foto e postei lá no Insta! Já deve ter falado aqui para vocês irem lá! Mas se vocês ainda não seguem, o nome é esse aqui! Nossa, o pessoal ficou melhor! E como vocês viram ontem, teve show de anos 60 lá, né? E quem quisesse cantar era só falar, eu quero! Essa pessoa que falou, eu quero também! Gente, eu peguei esse mico aí para vocês! Ela filmou em pé! Mas ela está falando aqui que vai colocar no Voyage! Eu filmei em pé porque até então eu coloquei só nos stories! Eu falei, não! Vai para o canal também! Ai, que vergonha! Mas eu não desafinei não! Cantei direitinho, levantei a galera! Ó! Meu próximo público vem sendo The Vice Brasil! Então a gente já passou pelo Raio X aqui! Aí a gente vai ficar em frente ao portão já! Aí aqui dá para ver os aviões, ó! E está quase na hora já! São 1h30 ou 1h40 mais ou menos! Então já estamos aqui dentro do avião agora! Galerinha! Já estamos voltando para casa! E eu vou terminando o vídeo por aqui! Porque nosso final de semana acabou! Nossa viagem acabou também! Eu estou muito triste porque estava muito bom, sabe? Estava curtindo muito! Amei ficar esse final de semana lá no Itaulat, porque ela é maravilhosa! Todo mundo gostou, se divertiu muito! Sim! E agora está na hora de dar tchau, minas! Ai, não! Bom então, galerinha! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo! Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!